A Academia Ubuntu é um projeto de educação não formal, dirigido a jovens com elevado potencial de liderança. A ideia é trabalhar o conceito Ubuntu, que é um conceito sul-africano, que quer dizer eu sou porque tu és, ou seja, eu só me desenvolvo na relação com o outro. Consiste em cinco dias de trabalho intensivo, em que serão feitas várias dinâmicas, de forma a que nós possamos sair daqui um bocado mais capacitados no que toca a liderança, através da reflexão, análise de vídeos, fazer atividades ao ar livre também. Vivo muito neste tempo a cultura da indiferença e é um tempo de construção de muros. Nós precisamos de vencer a indiferença, fazer a diferença pela atenção, pelo cuidado. Isso significa Ubuntu, é estar atento ao outro, é perceber que não somos sem o outro. E acho que esta dimensão de liderança em prol do bem comum é da maior importância, porque temos que levar as pessoas a refletir sobre o viver em conjunto e encontrar soluções que viabilizem uma sustentabilidade dos territórios e é nesse sentido que faz todo o sentido esta formação. Eu sou docente na Universidade de Coimbra e portanto também nesta dimensão de quem é professor, penso que isto é importante, não é? E de vez em quando, sobretudo quando já temos muitos anos de ensino, precisamos de ter experiências novas para reinventar também a relação pedagógica, que é um bocadinho isso que eu também neste momento preciso. Desde o primeiro momento os serviços de ação social do Politécnico de Coimbra acolheram esta iniciativa com mais quatro parceiros da cidade. Temos connosco também a Universidade de Coimbra, a Escola Superior de Informagem, o Instituto de Justiça e Paz e de facto estas quatro entidades da cidade de Coimbra construíram aqui uma ponto no sentido de colaborar na formação dos estudantes, estamos aqui a fazer também formação para estudantes do ensino superior, uma formação que vai para além daquilo que é a formação mais académica, mais formal, estamos aqui a desenvolver competências no sentido das relações humanas, de aprender a estabelecer pontos entre todos nós e o objetivo acima de toda esta formação é conseguirmos continuar a colaborar e a partilhar entre todas estas várias organizações da cidade de Coimbra, que possamos vir no futuro a trabalhar em colaboração e potenciar o desenvolvimento humano das pessoas na cidade. Está aqui a acontecer uma formação, uma formação de formadores, que é um consórcio, formadores Ubuntu, que é uma filosofia de formação para o cuidado e formação de líderes. Está a ser um desafio interessante porque o objetivo é construir novas formas de liderança que sejam desafiadoras, inclusivas e que permitam construir novos processos sociais, basicamente emancipatórios, na minha humilde perspectiva. E hoje estamos a focar-nos no tema da construção de pontos. Como é que a partir do eu, da dimensão individual, eu posso chegar ao outro? Portanto, esta dimensão da construção de pontos, do diálogo, da construção de confiança, está a ser muito interessante e estamos a fazê-la através de uma série de dinâmicas que estão a ajudar a questionar cada um dos participantes como é que eu sou enquanto ponte, como é que eu sou enquanto pontífice, a ideia de sermos pontífices, de sermos construção de pontos. E, portanto, está a ser muito interessante a dinâmica e acho que há um potencial muito grande de caminho e de transformação. Tchau!